Ninguém dá nada de graça! Duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão! Jogão! Fique ligado! Na tela da EA Sports! Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo! Eu sou o Gustavo Vilani, pros comentários do jogo, Caio Ribeiro! E hoje o jogo promete, vai ferver! Tô esperando um grande jogo aqui, Caio! Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol! Nada de retranca! Tchau! 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 E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente! Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro! Tchau! 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 de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Arrisca, boa bola enfiada. Gol! Quem piscou o olho perdeu, começo de jogo, dá um a zero. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a quem tem uma roupa. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Protege, usa o corpo. Bora! É certo! Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. E tem arrebeço. Bote preciso na bola. Acaba cedendo o lateral. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Vem com a bola no pé. Que bola pra empatar! Defender o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Não sai o cruzamento. O passe é curto. Olha a batida. Para na defesa. Vamos ver mais um escandeio. Bateu curto por ali mesmo. Prende a bola. Espera a brecha. Boa leitor do lance. Corta bem o passe. Avança bem. Ganha campo. E agora! Gol! Agora são dois de vantagem. Olha só o replay. Linda enfiada de bola no limite. Quase deixando ele impedido. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. E Esport se informa. 2x0 no placar. 2x0 no placar. 2x0 no placar. Falta. O juiz em cima do lance. Deu. Será que cabe cardão ou juizão? 2x0 no placar. 3x0 no placar. 3x0 no placar. 2x0 no placar. Chega bem pra roubar. Vai protegendo a bola. Só fazer pra diminuir. Gol! Pra botar fogo no jogo. Falta um pra empatar. Olha como a zaga bate cabeça. Os jogadores não se entendem. Deixam a bola há muito tempo dentro da área. O adversário só aproveita e bota pra dentro. De olho no placar. Dois a um. Continuam trabalhando a bola de pé em pé. Esperando uma chance. Perde a bola na dividida. O time tá usando o fator campo pra manter a posse de bola. Mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que tão perdendo. Ou o time tenta ser mais objetivo. Ou a reação não vai pintar. Intercepta na área o passe. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. A bola roda. A bola roda. A bola roda. Pode ser um gol. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol. O Vilani salvou o time. Quero ver pra empatar. Tenta achar espaço. Bote preciso na área. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Vão rodando a bola. Tentando um empate. Frio. Desarba dentro da área. Desce pro ataque. Ganha campo. Dividido o campo inimigo e retoma. Gol! Para empatar o jogo. Incrível. Tiraram dois gols de diferença. Isso aqui é um pandemônio. Tá aí a repetição pra você, Claudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Dois a dois, tudo igual de novo. Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito. A defesa tá fechada, falta espaço. Mas é só pra queimar a língua do narrador. A jogada não dá em nada. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Desce o time, carrega no ataque. Desarma o perigo na área de defesa. Sobe a placa, tem alteração. Atenção, escanteio na área. Boa roubada no ataque. Segue a pressão. Pra desempatar, atenção. Vem o goleiro, Sestique faz a defesa. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Bateu por cima, na área. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Porta fechada. Corta o cruzamento. Prende a bola, busca a jogada. Foi bem pra cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Recuperam a posse da bola. Usa o corpo, protege. Desce para o ataque. Corta o passe dentro da área. Bateu. Passa pertinho. Que perigo, que bomba. Aparece, intercepta. Acaba com o ataque. Desce com opção pro passe. O árbitro com firme impedimento. Ajustadinho, ajustadinho, apertado o lance duvidoso. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Bom bote desarma, escandeio. Bom bote desarma, escandeio. Quero, vida campeão. Vou mudar, vou mais essa raça. Vamos nascer, vem jogar e vou matar. Com a liga da flor, a dor é você. Vai o escandeio. Defesaça do goleiro. Pra salvar o time da derrota, placar definitivo, Caio Ribeiro. Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho de jogo. Bateu o escandeio. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. E o lance morre por aí. Perdeu a fossa de bola. Esse pode ser o último ataque. Eles ainda tentam a vitória. Os torcedores se agitam com a recuperação da bola. Querem ver o time tirar o empate do placar nesse final de jogo. Escandeio. Ainda tem jogo. Eles buscam toda a vitória. Escandeio cobrado. Atenção. Afasta a zaga. Tava quase lá, Caio. O goleiro já tava batido. Ele foi bem demais no lance. Arriscou. Bateu. Gol! Ninguém acreditava. Que reação incrível. Reta final com muita emoção. O gol da persistência cai. Olha lá o relógio dos agréscimos. Filane, só um desastre. Um apagão na defesa pra tirar a vitória deles agora. Três a dois no placar. A bola volta a rolar. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Dá um espaço e ele vai conduzindo. E o árbitro ergue os braços. Acabou! Com derrota fora de casa. O time não soube controlar o jogo. Filane foi punido com a derrota no final da partida. Principalmente pela falta de foco nesse finalzinho. Buscas que o pariu que a atuação conhece, Caio. Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida, Filane. Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time. Filane, 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 filane.